Mais perguntas aí? Pode falar alguma dica? Em qual momento fazer os resumos, junto com a primeira leitura ou depois? Thaís, resumo funciona assim. Vamos falar de resumo que é um tema legal. Bom, se você está estudando para concurso, você tem que seguir três passos essenciais. Quais são esses passos essenciais, professor? O primeiro deles, você tem que resumir aquilo que você está estudando. Por quê? Porque se você não resumir o que você está estudando, vai ser impossível você conseguir ter uma matéria menor do que você já tem. Então, pensa no seguinte, eu vou ler um livro. A matéria que eu vou estudar é um livro. O livro tem mil páginas. Beleza. O que você tem que fazer com esse livro? Você tem que diminuir ele o máximo possível para que você consiga acessar a informação que tem dentro desse livro da maneira mais rápida possível. Então, você vai ler o conteúdo maior e vai reduzir ele em um resumo, da maneira como você achar melhor o seu resumo. E aí você vai passar a fazer revisões nesse resumo. Por quê, Rodrigo? Porque a nossa memória é reconstruída toda vez que ela é novamente acessada. Então, quanto mais você reconstruir a sua memória sobre uma mesma informação, mais forte vai ficar aquela informação para você. Então, independente se você vai fazer uma leitura depois de 5 minutos, depois de 20 minutos, depois de um dia, de 7 dias, de 24 horas, você tem que fazer a tua revisão. Qual que é o que é aconselhado por todo mundo através das pesquisas e tudo mais? Você fazer uma revisão de 24 horas, uma revisão de 7 dias, uma revisão de 30 dias. Mas isso não quer dizer que tem que ser assim, tá? Isso quer dizer só que é o aconselhável. Porque a curva do esquecimento que foi se descobrindo, ela foi medida nesses pontos. Então, depois de 24 horas de estudo, quanto que eu lembro daquela informação? Bom, já perdi mais 70%, 60% do que eu estudei já foi embora. Se eu não fizer a revisão, se eu não trabalhar de novo aquela informação. Mas lógico que isso tudo está relacionado à qualidade do estudo que você fez anteriormente. Então, bom, posso fazer a revisão junto com a primeira leitura? Como eu gosto de ensinar meus alunos? Para fazer, no mínimo, duas revisões do material que ele está produzindo. E cada vez que ele vai fazendo uma revisão desse material, ele vai reduzindo esse material para ficar mais rápido o acesso dele àquela informação. Então, é basicamente assim que funciona a revisão.